Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta quarta-feira, pra comentar a entrevista que o presidente Marcelo Teixeira deu, a coletiva, né? Na manhã, nesta manhã, lá na Vila Belmiro. Eu confesso a vocês que fiquei bem desapontado, bem desapontado. E confesso a vocês também que continuo no mato sem cachorro. Eu não sei o que vai acontecer. Quando vai começar a obra? Quando que é isso? Quando que é aquilo? Pá, 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 isso. Ele não falou nada. Foram 50 minutos versando sobre praticamente o nada. Falou uma coisa ou outra lá, é verdade, mas não disse absolutamente nada. Mas pra entrar exatamente nesse tema, eu queria pedir pra vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, dêem um like e ativem o sininho. Essas três etapas, eu repito, elas são muito importantes pra fazer esse canal crescer, tá bom? Gente, é o seguinte, o presidente Marcelo Teixeira disse que o contrato foi celebrado entre as partes. Santos e Marcelo Teixeira e W. Torre. Foi assinado? Não. Não foi assinado. Não foi assinado. E mais, disse que serão dois meses de análise desse contrato. Pode dar algum perrengue no meio do caminho aí. Se tem dois meses pra elaborar, fazer, discutir, etc e tal, pode acontecer de uma metade pra dizer, não, escuta, tem uma coisa aqui que não tá batendo. Ah, por quê? Porque não sei. Ah, não, mas e se você disse o quê? Então não tem nada acertado ainda com a W. Torre. Nada. Absolutamente nada. Se daqui dois meses tudo tiver ok e alguém assinar o papel, do lado da W. Torre e do lado do Santos, aí nós podemos dizer, o contrato foi assinado. Não foi assinado esse contrato até agora. Não foi assinado. E nem tem data pra começar a demolição da Vila Belmiro e a reforma à construção de um novo estádio. Nem isso tem. Nem isso tem. E muito provavelmente não vai acontecer esse ano. Porque até a celebração desse contrato, você não pode começar a fazer uma reforma. Se vai demorar dois meses, nós estamos em outubro. Outubro, novembro. Dezembro vai começar, mas aí vai depender da venda de camarotes, de outras propriedades, que até agora não começaram. Essas vendas não começaram. Porque o Santos precisa de um aporte. A W. Torre também precisa de um aporte. Porque ninguém vai começar uma obra sem ter dinheiro. Então isso também não está sendo feito. Então o contrato não foi assinado. Vendas de ativos do Santos e pra começar a pegar um percentual, um dinheiro na mão pra começar a obra, não começou também. Ou seja, o contrato não foi assinado e não se sabe quando começará essa reforma. E o Marcelo Teixeira veio dizer que a reforma não começará enquanto o Pacaembu não ficar pronto. Porque o Santos vai jogar no Pacaembu. Mas pera um pouquinho. Só tem o Pacaembu pra jogar? Faz o contrato com a portuguesa, gente. O Carindé é um estado que comporta 20 mil pessoas. Não está bom? O Pacaembu vai ser pra 27 mil. Enquanto o Pacaembu não termina, celebra um acordo com a portuguesa e joga no Carindé. Tem duas estações do metrô ali na porta do estádio. A Marginal e a 23 de Maio desembocam ali também. É um estádio que tem o melhor acesso entre todos os estados na cidade de São Paulo. Vai esperar o Pacaembu pra quê? Claro. Pra enrolar. Pra continuar embromando. Porque o Marcelo Teixeira é blá, 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 e não acontece nada. Fala, fala, fala e não diz nada. Entendeu? Ah, mas aí vai ter que gastar um dinheiro lá pra reformar o Carindé. Não precisa gastar nada. É uma coisinha aqui, outra ali. Mais nada. O Marcelo Teixeira falou, na entrevista dessa manhã, que o Santos precisa mudar o patamar dele. Ele precisa mudar o status. Foi a palavra que ele usou. Status. Então, quanto mais tempo você demora, mais tempo você vai demorar pra mudar de status. Você vai sair de um patamar pra chegar no outro. O Santos tá aqui. Os outros times estão todos aqui. Todos aqui. Então, quanto mais demora... E os times vão subindo, e vão subindo. Aí chega a hora que você não vê mais. O Santos continua aqui. Os caras, ó... Tem que começar logo essa reforma, gente. Dá um jeito de jogar no Carindé se o Pacaibu não ficar pronto. Porque o Pacaibu não vai ficar pronto esse ano. Não vai ficar pronto esse ano. Isso é certo. Vai ficar pronto só no ano que vem. Quando? Ninguém sabe. Quer dizer que se o Pacaibu passar mais um ano fechado, o Santos vai ficar mais um ano sem reformar a Vila Belmiro? Jogando nessa gaiolinha? Nesse ginásio a céu aberto? Não dá mais, gente. O Marcelo Teixeira falou. O Santos precisa mudar o status dele. Ele precisa ganhar mais dinheiro. Precisa jogar num estádio bonito. Vistoso. Eu sempre digo pra vocês. O Palestra Itália, o Parque Antártica, tinha uma média de 14 mil pessoas pro jogo. Depois que construiu a Arena, passou pra 37. 37. Perdão, não foi 37 não. Foi um pouquinho menos. Mas enfim. Que seja 30 mil. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Porque muita gente diz o seguinte. Pra quem que vai fazer um estádio pro Santos de 30 mil pessoas se o Santos não tem torcida, a torcida não vai? A torcida não vai. Como a torcida do Palmeiras também não ia. Depois do Allianz ter sido reformado, dobrou a média de público no Palmeiras. E você pode ter certeza. Se a média de público do Santos hoje é de 12 mil pessoas, quando tiver esse estádio prontinho, a nova Vila Belmiro, vai passar pra 24, 25 mil pessoas. Como até disse mesmo o Marcelo Teixeira na entrevista. Você vai ter quase que 100% da ocupação. Então você não pode esperar, gente. Gente do céu, pelo amor de Deus, só vai começar essa obra quando o Pacaembu ficar pronto. E ninguém sabe quando o Pacaembu vai ficar pronto. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem o pessoal da Alegra Pacaembu sabe quando vai ficar pronto. É um absurdo isso. E, aliás, a Prefeitura de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, a Prefeitura, enfim, o pessoal lá que administra, devia cobrar essa Alegra Pacaembu. Que vergonha é essa? Que masturbação é essa? Que não se entrega esse estádio de uma vez? O que é isso, gente? E o Santos vai ficar nas mãos desse pessoal? Que anda a passo de tartaruga? Faz um contrato com o Carindé, Marcelo Teixeira. E começa a reforma da Vila Belmiro o mais rápido que você puder. Tem a Santa Maciência, pô. Pô, de novo você vem querer engambelar a gente? De novo? Ah, Marcelo, tem a Santa Maciência, pô. Você é mais do mesmo, pô. Ah, mas acertamos a governança. Agora... Não explicou de quem vai ser essa governança. Não explicou. Ah, agora os shows, nós vamos ter um percentual e a bilheteria será integral. Bom, isso no Palmeiras já é assim. A bilheteria de jogos é 100% do Palmeiras. Agora o percentual de show é dividido. Em quanto? Você também não falou. Você também não falou qual é o percentual do Santos quando tiver um show, por exemplo, do Bruno Mars na Vila Belmiro. Qual vai ser o percentual do Santos? Você não falou. Como você disse em determinado momento da entrevista, que o Santos tem uma despesa de 8 milhões com a Vila Belmiro, mas 8 milhões de reais por mês, por dia, por hora, por semestre, por bimestre, você não falou. Você é o rei de falar, falar, falar e não dizer nada. E falou durante a entrevista de um tal de SPE, que eu não sei o que é. Vocês sabem o que é? Ele não explicou em nenhum momento. O que é esse tal de SPE, que vai ser importante também no momento de construção e de repasso de verba. Ele não falou o que é isso. Eu não sei o que é. Você sabe? Eu não sei. Mas, enfim, esse é o Marcelo Teixeira. Esse é o Marcelo Teixeira. E disse que celebrou também com a W Torre de o Santos fazer um número X de jogos fora da Vila Belmiro. Ou seja, para jogar em São Paulo. Para jogar em São Paulo. Mas não disse quantos. Nem falou o percentual. Não falou nada. Ele fala, 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 fala. Aí não diz nada. Ele é o rei do blá-blá-blá. Ele é o rei da Lanainha. Gente do céu. Todo mundo esperando essa entrevista coletiva hoje de manhã. Não deu data para a assinatura do contrato, que não foi assinado. Não deu data para o início das obras. Não se sabe quando elas vão começar, porque o Santos está nas mãos do Pacaembu. Como se só houvesse o Pacaembu para jogar. Não se sabe quando o Pacaembu vai ficar pronto. Ou seja, não se sabe quando vai começar essa reforma da Vila Belmiro. Ou seja, tudo continua como está. A reforma da Vila Belmiro continua no papel. E o Marcelo Teixeira continua com o seu blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. E o Marcelo Teixeira continua com o seu blá-blá-blá-blá.